Mas eu tenho um Guilty Pleasure, tá? Que eu faço todos os dias. Todos os dias eu abro o G1. Todos os dias eu abro o G1, cara, pra ver notícias como essa daqui, por exemplo. Porra, a Cláudia Arraia tá mal, né, irmão? Deixa eu até mudar a minha câmera da Elgato aqui. Deixa eu botar a minha câmera aqui pra baixo. Porra, a Cláudia Arraia tá triste, né, cara? Porra, a Cláudia Arraia tá triste. Tá triste ela, né? Mas eu sempre, eu sempre abro aqui o G1 pra olhar, eu sempre tenho uma foto do Bolsonaro triste, alguma coisa falando sobre a volta do fascismo e coisas do tipo, né? Combustível devem ficar mais caros no próximo final de semana. Entenda a razão. Eu imagino, eu não vou ler, eu vou fazer um trabalho jornalístico aqui. Algumas pessoas ficaram tristes que na última live eu comentei algumas notícias que eu não li. Eu só li o título, eu falei, cara, eu tô fazendo um trabalho jornalístico. Eu tô fazendo um trabalho jornalístico, porque o Bolsonaro foi investigado pelo STF e vai ser caçado agora por fake news e por disparos em massa no WhatsApp, onde uma jornalista tirou do cu essa informação e jogou na internet aquilo lá que passou a ser verdade. Então, me desculpa, eu tô fazendo um trabalho jornalístico aqui. O meu trabalho é o quê? É ler uma chamada de notícia e já tirar uma pré-conclusão do meu cu. Entendeu? Ah, não gostei que você faz isso, André. Então, se desinscreve do canal. Se desinscreve do canal. Porque eu não estou prometendo nenhum tipo de nada diferente disso. Meu nome é André, eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Nunca farei nada diferente disso. Nunca vou ler um livro, vou ler não sei o que. Ela, nunca vou fazer isso. Nunca fiz e nunca farei. O meu trabalho aqui é de jornalista de verdade. Então, o que acontece? Eu vejo uma chamada ou alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, virou notícia na hora. Virou notícia na hora. Até porque eu tenho que fazer sete vídeos ou mais todos os dias aqui no canal. Eu tenho que fazer sete vídeos ou mais todos os dias aqui no canal e não tem notícia pra alimentar isso. Então, algumas notícias eu tenho que tirar do meu cu. Então, me desculpa se isso fere vocês. Mas, eu posso já... Assim, minha pré-concepção é que combustíveis devem ficar mais caros no próximo final de semana. Entenda as razões. Eu sei as razões. Primeira razão, Bolsonaro. Segunda razão, Bolsonaro. E terceira razão, Bolsonaro. Os combustíveis vão ficar mais caros porque o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro fez isso. Porque o filho do Bolsonaro falou do Zanin. Porque a Laurinha comprou outro lança-chamas pra queimar as girafas da Amazônia. É Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tudo de ruim que acontece é culpa do Bolsonaro. E tudo de bom que acontece... Vamos esperar acontecer alguma coisa boa ainda esse ano. É culpa do Lula. Entendeu? Então, tudo de ruim é Bolsonaro. As queimadas da Amazônia aumentaram. Vocês viram? Vocês viram as desculpas que a Rede Globo deu? As queimadas da Amazônia estão aumentando porque o pessoal que queima a Amazônia tá querendo se vingar agora do governo do Lula. Porque são tudo bolsonaristas. Cara, eu gostaria de morrer se isso não fosse verdade. Eu gostaria que Jesus Cristo me levasse com um raio, com um tiro na cara, velho. Entendeu? Mas essa foi a desculpa. A desculpa é que o pessoal tá desmatando mais e tá queimando mais a Amazônia porque são bolsonaristas que querem se vingar do governo do amor. Eu juro pra vocês que morra as minhas filhas, que a minha mulher morra, que eu morra, que pegue essa casa, pegue fogo, se isso for mentira. A Marina Silva falou. Marina Silva, lá do... Esses verme aí, esses verme aí. O pessoal tá querendo se cobrar do Lula. Porque antes era bolsonarista que botava fogo na Amazônia porque era bolsonarista. E era bolsonarista que cortava as árvores porque era bolsonarista. E agora entrou o governo do amor, daí eles estão desmatando mais e queimando mais porque eles são bolsonaristas e querem se vingar do Lula. Não é mesmo, não? Essa é a desculpa. Essa é a desculpa oficial mesmo. Essa é a desculpa oficial, sim. É isso que vai aparecer. Sim, essa é a desculpa oficial. Então, grande abraço, né? Um grande abraço. É culpa do Bolsonaro. Minha mulher começou a dar pro meu vizinho. Porra! Minha mulher começou a dar pro meu vizinho. Sabe culpa de quem? Bolsonaro. Bolsonaro. Entendeu? Então é complicado, cara. Eu quero mais aqui. O pobre não come gasolina, né? O bom é que o pobre não come gasolina. Então a gente pode ficar... Todo mundo pode ficar tranquilo aqui. Pobre não come gasolina. Pobre não come petróleo. Pobre não come commodity. Não é mesmo? Então não estamos tranquilos, irmão. Então não estamos tranquilos. Pobre não come PIB. Pobre não come PIB. Entendeu? Pobre não come inflação. Tá ligado? Pobre não come bicicleta. Fechou um frigorífico aqui perto de casa. Pobre não come frigorífico. Entendeu? Então é isso aí, irmão. Faz o L. Faz o L. Que nós estamos apenas seis meses de 48. Tá? Seis meses de 48. Tá? Hum. Não. 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 Eu estou começando a entender Nando Moura. Estou começando a entender essa galera que faz vídeo a todo momento reclamando de alguma coisa que está acontecendo, cara. Porque eu não vou mentir para vocês. Se eu fizesse um vídeo de cada merda que acontecesse no Brasil, ia virar One Capsule. Eu ia ganhar 60 mil por mês fazendo vídeo para o YouTube. Todos os meses. Ou você acha que o One Capsule quer ir embora por quê? Ou você acha que o Peter One Capsule vai embora por quê? Porque o imposto de renda sobre 60 mil é alto, cara. Você acha que é por quê? Não, mas não estou falando que está errado. Estou falando que está certo. Estou falando que está certo. Se eu ganhar 60 pau por mês no YouTube, eu também ia embora, cara. Eu ia escolher... Sabe como é que eu ia escolher o país para ir embora? Eu vi qual é o país que cobra menos imposto sobre o YouTube. Ah, esse aqui. Onde fica, não me importa. Eu pego duas malas, boto no avião e vou embora, irmão. Tchau, valeu, falou. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, poxa, cara. Eu estou entendendo essa galera que faz vídeo só reclamando disso aí, cara. Porque querendo ou não, dá grana. Está ligado? Querendo ou não, dá grana. E aí E aí Obrigado.